Preste Atenção Preste Atenção No que diz seu coração Preste Atenção Se não queres cair no chão Preste Atenção No que diz seu coração Preste Atenção No que diz seu coração O engano vem se permitir Traz a dor da ilusão, preste atenção, preste atenção Do que de seu coração, preste atenção, preste atenção Do que de seu coração, o engano vem se permitir Traz a dor da ilusão, preste atenção, preste atenção Do que diz seu coração Presta atenção Presta atenção Do que diz seu coração A mente só Mostra o quão é A raiz da ilusão Sentindo bem O coração Vai chegando a união Sentindo bem O coração Vai chegando a união A mente só Mostra o quão é A raiz da ilusão Sentindo bem O coração Vai chegando a união Sentindo bem O coração Vai chegando a união A união O coração O sentimento e a razão Se chega em fim Com atenção A estrela do salão Se chega em fim Com atenção A estrela do salão Se chega em fim Com atenção na estrela do salão Se chega em fim Com atenção na estrela do salão Se inscreva no canal